Música Fala aí galera do canal Play Game Férias, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Bom gente, hoje viemos aqui novamente com quadros de desenho, tá bom gente? Quadros de desenho que eu faço aqui com vocês toda semana Sejam muito bem-vindos aí para mais uma etapa, mais nove desenhos hoje aqui pra vocês, tá? Hoje eu trouxe um desenho completamente diferente que digamos que me lembra muito Simpsons, né? Pelo fato dos traços do desenho, etc, tá? Pra quem não conhece esse desenho, esse desenho não, essa série, acho muito seriado Porque é um seriado, acho que é pra 16 anos, eu não sei, é o certo de 16 anos Eu não sei o certo se é, mas eu vou verificar aqui porque eu já assisti Eu acho bem tranquilo, acho bem leve, só acho um seriado mais expressivo, né? É o seriado Rick e Morty, tá bom gente? Rick e Morty, eu não sei como vocês pronunciam esse nome Se tem Rick e Morty, Rick e Morty, mas se for Rick e Morty, se tiver errado, me corrijam apenas Bom, mas foi esse que eu trouxe aqui pra vocês hoje, tá? Vou estar apresentando aí pra vocês os desenhos, eu trouxe três personagens de Rick e Morty pra vocês hoje, tá bom? Três personagens, se vocês gostarem eu trago o resto, tá bom? Porque tem vários personagens, é um tipo de seriado muito explorável, sabe? Tem coisas diferentes, não é só seres humanos, é coisas científicas, tá bom? Pra quem já assistiu sabe do que eu tô falando Bom, então bora começar lá, tá? Lembrando aí, eu mostro o desenho na tela e depois o desenho físico Se você já chegou até aqui, não esquece de deixar o like, tá ok? E se você for novo, não esquece de se inscrever também, tá bom? Então bora começar o vídeo Bom, galera, o primeiro personagem que eu trouxe pra vocês é o pai do Morty, tá bom gente? O nome dele é Jerry Smith Pra quem não sabe, aí eu vou estar Provavelmente vou estar apresentando o meu personagem pra vocês aqui hoje, né? Pra quem ainda não viu, eu aconselho muito ver Porque eu acho bem divertido, tá? Então aqui tá o pai do Morty, tá bom? O Jerry Smith aqui na tela que eu desenho pra vocês Gente, é sério, eles são um personagem muito fácil de desenhar São uns traços únicos, bem simples de você chegar até um ponto semelhante Não demoram de tempo, mas conforme quanto maior o desenho for Mais demorada é a pintura Bom, aqui tá o Jerry Smith e aqui tá o Jerry Smith original, tá bom? O desenho que eu me inspirei pra estar desenhando aqui hoje E falem o que vocês acharem Eu vou estar mostrando agora o desenho físico pra vocês, tá bom? Bom, galera, com vocês Jerry Smith aqui Se vocês repararem depois eu vou mostrar uma demonstração aqui Que é realmente muito pai dele aqui, tá bom? Gente, olha aqui Aqui tá o desenho físico pra vocês, ó Jerry Smith Até escreveu o nome aqui do logo que vocês estarem vendo, olha Aqui dá pra vocês, olha Me falar o que vocês acharam Se tá semelhante ao original, tá bom? Bora então deixar o nosso de vocês aí também Agora vamos pro próximo desenho, gente Que acho que vocês devem saber qual é De tudo que sai Bora lá O desenho que eu trouxe aqui pra vocês hoje é do Morte, tá bom? Do Morte aí Provavelmente, gente, olha só Ele é um Prota, tá bom? Ele é o segundo Prota de Rick e Morty O próprio Prota é o Rick, tá bom? E o segundo Prota é o Morte Porque basicamente é seriado todo Passa os dois, né? Que mostra mais tempo na tela, digamos assim, né? Só que tem muita variação, eu diria É uma série muito variada Então aqui pra vocês o Morte, tá bom, gente? É o Morte Smith, tá bom, gente? O Morte Smith aqui pra vocês E o Morte Smith é original Me falem o que vocês acharam Pra gente estar indo ver o desenho físico agora Aqui está com vocês, gente O Morte Smith, tá bom, gente? É Morte ou é Mori, gente? Rick Mori, Rick Mori Eu sou Rick Mori Ai, gente, eu não sou americana Mas é mais difícil de eu pronunciar Mas aqui tá pra vocês Olha, o Morte tá bom, gente, ó A semelhança que eu tava querendo falar com vocês É que eu me reparei agora Eu tava pintando, não reparei isso Olha aqui Eles se parecem São iguaizinhos, gente É sério, tipo, se parece bastante O cabelo, a cor do cabelo também O olho, assim, só que o Morte Tem um aspecto mais animado Eu até me identifico, às vezes, tá? E um detalhe aqui do Jair Smith Quando eu tava pintando a blusa dele Eu lembrei da blusa do BK, gente Porque eu me lembro de dentro Eu fiquei, eita É a blusa do BK? Pra quem não faz o BK burro aqui, gente Eu fiquei olhando assim Eu falei, eita, prela Igualzinho Mas vamos focar aqui no Morte, gente Que é o desenho físico pra vocês, tá? Podem estar deixando a matinha aí de vocês Pra gente ir pro próximo desenho Bom, galera Com vocês O último desenho Que eu tava mostrando pra vocês, tá bom? Tô mostrando em pouca quantidade Aqui os desenhos, gente Pra não ficar uma coisa muito grande E eu tenho que trazer pra vocês Aqui nos próximos vídeos, tá bom, gente? Pra quem não sabe O último desenho agora É o pró da Rick, tá bom? Gente, o Rick aqui Hum Um detalhe É que, sério Eu achei que esse assunto Estacou muito no cabelozinho Você não tá vendo a foto dele E o original também, tá bom? Então aqui tá o Rick, tá bom? E o Rick pra vocês Aqui tá o Rick que eu desenhei E o Rick original, tá bom? Me falem o que vocês acharam Eu particularmente gostei bastante, tá? Nem só porque eu desenhei Porque eu gosto muito da série Eu assisti as quatro temporadas Já saiu a quinta Eu não assisti ainda Né? Porque ele não tá disponível Na época que eu costumava assistir Infelizmente Mas, enfim, gente Bora tá vendo aí agora O desenho físico aí pra vocês, tá bom? Bom, galera Com vocês O desenho físico aqui O Rick, gente Olha só É sério Eu não sei porque eu gosto tanto desse seriado Porque eu acho que eu me identifico Com a fuça dele Com a cara dele, né? Não sei por quê A maior parte do tempo, eu diria Aqui tá com vocês O Rick, gente Ó Se quer dizer um nomezinho aqui Eu escrevi Ah, aqui embaixo Olha Escrevi aqui embaixo Me falam o que vocês acharam O Rick, gente Pode entrar na notinha de vocês Olha Meu favorito foi o Rick Tá bom? Meu favorito foi o Rick Literamente Ainda mais o jeito espontâneo Delicê, né? Eu acho muito legal Muito legal mesmo, gente Então Esse foi o último desenho Vou tá passando aí pra vocês Qual dos três Que vocês mais gostaram Tá bom? Bom, galera Primeiro que eu mostrei pra vocês Foi o Jerry Smith O segundo que eu mostrei pra vocês Foi o Mori Morton Mori E o último foi o Rick Aqui está Podem falar Qual vocês mais gostaram Tá bom, gente? Bom, galera Uma adicional também Pra quem quer ver essa série E ainda não viu Que eu acho bem provável A gente não tenha visto Mas Com certeza Tem muita gente que não viu, né? Minha mãe mesmo Eu perguntei Ela perguntou Todas vezes no que? Eu falei Ah, Rick Mori Ela disse Que isso? Eu falei Ah, um seriado Ela nem conhece Então Muitas pessoas ainda não conhecem Tá bom, gente? Além do que? Rick Mori foi lançado Em dezembro de 2020 2020? Não, 2013, gente Eu vim em 2020 Ano passado E foi lançado em 2013 Então pra vocês verem Que horas Quanto tempo Na minha vida Eu fui saber Que isso existia, né, gente? Quando ele lançou Eu Eu tinha o quê? Eu era criança ainda Sabe? Eu era criança E muitos anos já Só que tá sendo Muito conhecido agora Eu não sei porquê Mas tá sendo Muito conhecido agora Além que é muito bom Então assistam A gente assista Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Quero agradecer a cada um Que assistiu Que deixou o seu like Que gostou também Tá bom? Deixa um comentário aí Positivo ou negativo Estão liberados aí Pra dizer o que vocês acharam Tá bom? Então vejo vocês No próximo vídeo Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau